No mundo em que cada vez mais a gente tem que mexer com a internet, com dados, com informações digitais, é importantíssimo prestar atenção em algo que está vindo por aí, que é a lei de proteção dos dados. As empresas cada vez mais se preocupam com isso e hoje é o tema dessa nossa conversa aqui com o Fernando Flaida, CEO da ICTS ProTivity. Fernando, muito obrigado por estar aqui com o Mani Report e é importante a gente falar que a ICTS é uma empresa com origem em segurança e que ultimamente 30% do seu tempo está sendo dedicada a essa questão de proteção de dados. Exatamente. A gente tem uma parte importante que mexe com segurança, principalmente cibernética e a gente tem uma área de compliance muito grande e de alguma maneira esses dois assuntos convergiram pela primeira vez de uma maneira muito clara dentro da lei geral de proteção de dados, que vem exatamente, quer dizer, pensar quais são as regulações, o que você pode fazer em termos dos dados, principalmente os dados pessoais que você guarda do consumidor ou do seu cliente ou do seu funcionário até e como que você tem que lidar também de uma maneira ciber em relação a eles e não apenas regulatória. Essa lei tem uma inspiração, digamos, mais europeia, só que as empresas brasileiras seguem uma linha administrativa de compliance mais americana. Como é que isso interfere no dia a dia, já que a gente tem que ter, de fato, agora um cuidado especial com a questão dos dados? Bom, essa questão da inspiração europeia começa pelo fato que, de alguma maneira, a lei GDPR, que é a lei europeia que mexe com a questão de dados, ela nasce, de alguma uma resposta contra a política americana. Então, a gente sabe que o próprio Estados Unidos, que é o país base da maior quantidade de regulações que existem, nessa questão de privacidade de dados, ele é muito mais moderado que em outras questões, exceção talvez ao estado da Califórnia, que tem uma lei própria um pouquinho mais completa. Isso porque a gente sabe que os Estados Unidos é o grande utilizador dessas informações. As empresas, como Facebook, Google, na verdade, são empresas de coleta de dados. Então, existe, do seu ponto de vista europeu, uma resposta a essa tentativa americana de mais um tipo de conquista soft, ao mesmo tempo que a gente sabe que o consumidor e o cidadão europeu é muito mais sensível com essas questões ligadas aos direitos individuais. A questão americana de segurança nacional acaba sempre se sobrepondo e isso aqui é algo menos relevante hoje na Europa. E por isso, o que tem acontecido? A gente tem ido buscar as inspirações de implantação exatamente na Europa. Não que é uma experiência tão larga, já que a Europa também, a GDPR fez apenas um ano de existência há poucos meses atrás. Quais são as principais mudanças no dia a dia das empresas? Bom, a principal mudança é entender o que são os dados considerados dados pessoais e, dentre eles, principalmente, que são dados sensíveis. A lei é muito específica em relação a dados sensíveis. Dados sensíveis são dados que, de alguma maneira, podem expor a tua privacidade, são dados que podem levar a qualquer tipo de decisão em relação a você, seja de preconceito, seja outros tipos de decisões que são consideradas não relevantes. Então, obviamente, o teu histórico de crédito é importante para o banco quando você vai pedir um empréstimo, mas ela não é importante quando você vai buscar um emprego, por exemplo. Então, esses dados sensíveis, eles são muito cuidados. Então, a primeira pergunta que cada empresa tem que fazer é se ela não tem o que eu chamo de característica de acumulador, né? Que a empresa deixa eu pegar o máximo de dados e, às vezes, você até está respondendo algum tipo de cadastro, assim, ué, por que a empresa quer saber isso? Por que é importante para a empresa saber esse dado, que é um dado tão pessoal meu e absolutamente não se relaciona com isso? Então, a primeira questão que tem é as empresas começarem a fazer uma retrospectiva do por que levou ela a pedir cada tipo de dado e ficar a primeira coisa realmente nos dados que ela realmente precisa. Acho que esse é o primeiro grande impacto. Então, por exemplo, uma empresa, ela não pode ir até o Serasa e pedir um perfil de crédito do candidato a uma avalia? Ela pode ir até o Serasa. Ela não pode divulgar isso? Ela não pode também. A questão é como ela vai ser utilizada e como que ela armazena esse dado. Você tem o direito de conhecer qualquer informação que, inclusive, é aberta. Informações abertas não são consideradas informações pessoais, mas toda informação que o próprio consumidor, o próprio cliente, o próprio funcionário, o próprio candidato te forneceu diretamente, você só tem direito de acumulador dessa informação primeiro se tiver base legal pra isso. Então, o sistema bancário tem uma base legal que diz que tipo de informação que eu tenho que ter. O sistema educacional diz a mesma coisa. O sistema de saúde, que é um dos principais, se você for pensar, quase toda informação ligada a uma pessoa do sistema de saúde é uma informação sensível. Ela tem que ter essas questões. Então, está muito mais ligado ao que você vai pedir e você tem direito, um dos atenuantes e que a gente vai colocar isso, é você pedir uma autorização para a pessoa para guardar essa questão. Então, você deve ter recebido há cerca de um ano atrás, quando ela entrou em vigor na Europa, uma série de e-mails de atualização, falando assim, a nossa política de privacidade mudou, por favor, entre nela. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, você tem, na verdade, tudo que eu permito, enquanto cidadão, que você colete e armazene, está ok. A questão é que você não pede autorização para isso e isso é o que está mudando, quer dizer, essa talvez vai ser a principal questão que as pessoas mais vão sentir nos próximos meses, quando ela entra em vigor, na verdade, é na metade do ano que vem. Ou seja, isso interfere diretamente naquelas empresas que precisam, ou que trabalham no mercado digital e precisam colher dados para tocar o seu dia a dia. Mas, na empresa, digamos, Bricks and Mortar, aquela empresa da velha economia, como é que isso interfere? É só na relação com o funcionário ou é na base de consumidores também? Bom, primeiro, as empresas B2B são empresas muito mais tranquilas. Em relação a isso, tem que olhar muito mais a questão do funcionário. Mas, qualquer empresa B2C, vou dar um exemplo, você vai em um varejo físico e a pessoa pergunta, quer CPF na nota? Isso aqui é uma obrigação, porque tem questões até como nota paulista, nota carioca te permite isso. Então, ele pega essa questão para jogar na nota fiscal. Você, naquele momento, você não deu autorização para o varejista de segurar que teu CPF fez aquela compra naquele dia. Se ele não pedir essa autorização, ele não tem direito de acumular essa informação. E hoje eles acumulam. E por acumular, você amanhã pode entrar com um processo, porque ele acumulou um dado seu que você não deu direito. Outra coisa muito interessante é que a gente está falando muito a questão da como, mas você também tem o direito de esquecimento e de portabilidade dos teus dados. Então, você pode, desde chegar para o Google, isso na Europa já acontece, que é a lei do me esqueça, né? Fala assim, me esqueça. Quando alguém buscar meu nome no Google, eu não quero que apareça nada. Como eu posso chegar no Carrefour, no Pão de Açúcar e falar, eu não quero tudo que você guardou sobre mim, que eu, inclusive, já te dei o direito de, eu não quero que você guarde mais, você tem que apagar tudo. Então, as empresas não estão constituídas para isso, elas são constituídas para armazenar e não para apagar. Então, e a outra questão é a portabilidade. Um dia você chegar para o Carrefour e falar assim, olha, sabe todos os dados que você tem sobre mim? Eu quero que você passe eles para o Pão de Açúcar. Então, como os dados são teus, você deu o direito de utilização, você vai ter o direito de pedir essa portabilidade de dados. Essa portabilidade dos seus dados pessoais, obviamente, não da inteligência sobre eles. Ou seja, se eu peço a portabilidade de dados do Carrefour para o Pão de Açúcar, em tese, o Pão de Açúcar vai saber coisas que não deveria saber sobre o concorrente ou não? Eventualmente, sim. O que a gente tem que separar aqui é o que são dados pessoais. Isso é mais uma complicação. Por isso que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa tanto por TI. Porque é uma capacidade de eu conseguir passar apenas os dados pessoais. ou seja, o que são os seus dados pessoais? O teu CPF, seu nome, a quantidade de vendas que você... de compras que você fez. Isso, dados pessoais não são, por exemplo, quanto você pagou pela linguiça. Então, só que hoje... Mas você tem o ticket inteiro, por exemplo. Não, mas não é o ticket que você tem que passar. Porque o ticket, na verdade, você só... Isso aqui é de propriedade do Estado. O que você tem que dizer... O que é teu dado pessoal é quantas vezes você foi àquela loja que compra você fez. Não é quanto você pagou por uma linguiça, não é um dado pessoal teu. Assim como qualquer tipo de análise que eu tenha feito em relação a isso, não é teu, é tua. Essa inteligência é tua. E mais do que isso, existe algo chamado anonimizar a informação. Ou seja, eu posso pegar absolutamente tudo em relação a você. Se eu consigo anonimizar, dizer o seguinte, olha, eu sei que tem pessoas que vêm aqui no dia a dia, compram isso, isso, isso. Mas eu não consigo referenciar essa pessoa a você. Eu tenho o direito de coletar isso. Então, eventualmente, eu posso ficar com absolutamente tudo que você fez em uma loja, só que sem garantir, sem mostrar que isso aqui foi você. Eu não posso, de uma maneira direta ou indireta, conseguir chegar à conclusão que você fez aquela compra. Agora, que alguém fez, que quem compra linguiça compra cerveja também, eu tenho totalmente o que fazer. Ou seja, a empresa pode utilizar os dados para compor big data e chegar a conclusões de comportamento de consumo. Mas não pode necessariamente armazenar aquele dado atribuindo a alguém especificamente. Então, a ideia é você ter duas bases de dados, para que quando alguém peça para ser esquecido, portado, etc e tal, ficam as questões ligadas aos seus dados pessoais. E outra base de dados de inteligência, que absolutamente você tem todo o direito de manter, você não precisa aportar e, na verdade, você não teria uma exposição legal. Uma das tendências que mais cresce ultimamente é machine learning, análise preditiva, tudo compondo big data. Essa lei, de alguma maneira, interfere no desenvolvimento dessa análise de dados, que todo mundo hoje está tão debruçado em cima dela? Completamente. Porque a lei diz especificamente que você tem que acertar seus algoritmos, inclusive de machine learning, deep learning, para que ele não busque maneiras de gerar qualquer tipo de tendência que pode gerar, por exemplo, um preconceito ou algo que vá além dessa capacidade de inteligência. Isso aqui está previsto. Isso é muito importante dizer por quê. O machine learning, na verdade, ele vai aprender com as pessoas. As pessoas, elas portam preconceitos, por exemplo, e o machine learning não pode trazer isso. Teve uma experiência, ficou famosa, no ano passado, quando a Microsoft fez o machine learning para robotizar um perfil de Twitter. E como que ele fez isso? Ele, durante 14 horas, conseguiu aprender tudo o que precisava de Twitter, lendo os tweets das pessoas. E eles fizeram o robô mais preconceito da face da terra, porque você vai para Twitter, é só xingação de um lado para o outro. O algoritmo, ele tinha que ser capaz de brecar esse tipo de questão. Então, a lei, ela fala especificamente que seus algoritmos, ele não pode ser capaz de fazer nenhum tipo de conexão entre essas questões, que são questões de Big Data, a questões que podem levar a um tipo de viés ligados a dados pessoais. Porque, vou te dar um exemplo, em termos de trabalho, você começa a fazer um monte de análises com os currículos que você recebe, você começa a perceber que pessoas de tais regiões começam a trabalhar melhor. E, no limite, você consegue que o computador faça isso. O problema nesse mesmo algoritmo, pode dizer o seguinte, quem não tem curso superior e mora no Jardim Ângela, não contrata que não vai ser um bom funcionário. E, a partir desse momento, é o machine learning criando algum tipo de preconceito. Isso está proibido. Então, você tem que, quando você faz seus algoritmos, levar isso em consideração. E hoje, já tem empresas de recrutamento usando machine learning e fazendo exatamente isso que você está falando. Sim. E isso vai ter que ser revisto, de novo. Essa lei é uma lei que só vai entrar a partir do ano que vem, mas isso vai ser proibido. Então, inclusive, algoritmos vão ter que ser revisados à luz dessa lei. Ou seja, existe um outro mercado, que é justamente o de ajudar as empresas a se adaptar a esse tipo de situação. E é exatamente nesse mercado que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado a quatro mãos sempre com escritórios de advocacia. É muito importante a participação desses escritórios que, primeiro, eles têm um entendimento do macro contexto, se é um banco, dizer quais são as leis que regem os bancos, que se sobrepõem à lei de proteção de dados, até rever todos os termos e condições existentes na companhia para que seja isso feito. Onde a gente entra? A gente entra na questão processual do que você pode fazer a partir desse momento e, principalmente, na questão de TI, de entender se esses algoritmos levam isso em consideração e fazer algum novo termo que aparece também com esse mundo, que é o termo de enterro de dados. Então, existem dados que eu já não utilizo mais, mas eles estão nos meus servidores e são dados pessoais. Então, um dos trabalhos que a gente faz é a busca desses dados, encontrá-los e enterrá-los, que eles não possam ser, de alguma maneira, mais recuperados. E isso é uma parte também, uma nova função que aparece em TI. Ou seja, se deleta para valer, não tem recuperação desses dados. Deleta para valer ou a gente deleta os links entre as bases de dados para permitir a anonimização. Então, às vezes, você pode ter esses dados, mas a gente percebe que, na verdade, o computador consegue fazer alguma referência entre ambas as bases de dados. Então, a gente queima essas pontes para você conseguir ficar com ambas as bases de dados. Ou seja, está lá, mas não consegue se acessar. Exatamente. Ou seja, eu sei que você é meu cliente, tenho dados pessoais em relação ao cliente, mas as questões que eu usei para Big Data, para entender o seu comportamento, caso você não tenha me dado o waiver que eu possa utilizar, eles não são mais relacionáveis. Mas ele pode utilizar como parte de um todo para entender um comportamento específico? Pode utilizar. Inclusive, a gente não está falando apenas de dados que são dados estruturados. A gente está falando de dados não estruturados, a gente está falando de biometria, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso hoje, quer dizer, com capacidade de face recognition, você entra em uma loja, já reconhecer que você é um cliente e tirar a atenção. Eu não poderei fazer isso se você não der a permissão de utilização do seu rosto para ser conhecido. Mas eu posso, por exemplo, se eu chegar em algum machine learning que mostra que certo comportamento de uma pessoa é um comportamento suspeito em termos de fraudes, eu posso utilizar, contanto que eu não gere nenhum tipo de registro entre essa face e o nome dela. Então, essas questões são muito importantes de a gente ter. Ou seja, aquilo que a gente vê naquele filme antigo que era do Tom Cruise, o Minority Report, ele, na verdade, eu lembro que ele entrava em uma loja e ele estava com a córnea de uma outra pessoa. E ele falava assim, Hello, Mr. Yamamoto. Aí ele falava, Mr. Yamamoto, ele lembrava que ele estava com o olho de outra pessoa. Ou seja, esse tipo de coisa vai acontecer, mas precisa de um waiver do cliente. Uma das motivações é exatamente para que isso não aconteça. Quer dizer, a maneira onde o mundo estava indo sem esse tipo de regulação, ela sim levaria para o Minority Report. Se você nasceu em tal lugar, se você é filho de tais pessoas, se você estudou em tal lugar, a tua vida já estaria fadada ao sucesso ou ao insucesso. Então, a ideia na anonimização também é permitir exatamente que haja chances iguais para todo mundo. Então, essas questões são muito importantes de ser consideradas. Então, independente do waiver, de eu permitir que você guarde os meus dados, qualquer lógica que leve informações sensíveis a qualquer tipo de preconceito, ela é proibida independente de waivers. Então, a ideia é que o computador não chegue a conclusões, que ele até são corretas, são verdadeiras, mas eles podem inverter depois a lógica. Então, o que vira? A consequência começa a virar a causa. E aí, de fato, a pessoa, dependendo de onde ela ser, o que ela estudou, o que ela fez, ela está com a vida dela acabada. Então, é uma grande preocupação dessas leis de proteção de dados. E como é que fica a China no meio de tudo isso? Porque é interessante, quando você está num terminal de aeroporto na China, não existe mais aquela tabela que a gente vê aqui, bom, meu voo é aquele e tal. Simplesmente, um painel, ele reconhece o rosto do passageiro e já mostra um pop-up com o voo e o portão que aquela pessoa precisa se dirigir. Então, ali, não tem como fazer esse tipo de coisa. A China é um capítulo à parte em tudo. Não é à toa que a China nunca permitiu a Facebook e Google existirem lá. É exatamente por essa questão que a China tem um modelo, eu diria, alavancado do que é dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a questão de segurança nacional se sobrepõe, mas você tem que ter uma justificativa. isso já está built na China, o governo tem direito de saber tudo sobre todos a todo tempo e muito até da briga que se tem hoje entre China e Estados Unidos está baseado exatamente nisso, que aparentemente, pelo que os Estados Unidos alegam, a China nunca entrou com grandes portais ou mídias sociais dentro da China, mas entrou com hardwares, com a questão da Huawei, que diz que esses hardwares serão capazes de obter essa informação e levar para a China. Então, eu diria que na China está built in, quer dizer, todo mundo já sabe que ele é controlado pelo Estado. A vantagem, entre aspas, que tem sobre isso é que é uma utilização de Estado e não de negócios. Eu acredito que a China vai fazer muito isso para saber quem são os melhores alunos, para levarem eles para as melhores faculdades, etc. Mas, quando você fala em uma questão de Estado, não é que esteja justificado, mas talvez ela seja um pouco menos perversa do que uma lógica comercial pura. Mas a China é um capítulo à parte, absolutamente... Eles têm direitos para você ter uma ideia, se você tem os meios de pagamento lá, seja do Alibaba, seja do WeChat, você dá um waiver que ele pode entrar não só na sua conta corrente para ver tudo, mas você dá um waiver que, se você tiver uma dívida com eles, eles têm o direito de entrar nos seus contatos telefônicos e mandar uma mensagem para os seus contatos telefônicos falando que você tem uma dívida, não paga com eles. E o primeiro contato que você liga, se não me engano, é a sogra da pessoa por uma questão cultural local. Então, China, talvez, essa lei geral de proteção de dados, ela tem entendimentos distintos. Afeta, digamos, a investigação do Ministério Público num caso, assim, tipo o Lava Jato ou não? Eu acredito que não. Primeiro que o mundo financeiro está extremamente mapeado, estão aumentando, todas essas questões de COAF vão exatamente nesse sentido. Aliás, os dados estavam lá, muitos, do COAF. O pessoal apenas nunca foi olhar, né? Tudo que está sendo descoberto agora em termos de COAF, não é que eles fizeram grandes pesquisas, estavam lá, era só olhar esse caso que teve dos saques em dinheiro nas agências bancárias e estavam lá todo o tempo. Então, a gente acredita que, como essas questões financeiras, essa questão do sigo o dinheiro vai continuar sendo sempre existindo, cada vez mais regulada e vai sempre se sobrepor a qualquer outra questão. Então, eu vejo isso muito mais como uma questão, uma pegada de direitos individuais, direitos pessoais, do que uma questão investigativa. Eu acho que essas questões investigativas, elas continuam aumentando em capacidade e eu acredito que não vão ser afetadas, não. Agora, você falou que tem uma parceria com o escritório de advocacia, mas tem que ter uma parceria com o TI também, não tem? É que a gente tem essa parte de TI, exatamente. Então, claro que quando a gente entra num projeto como esse, geralmente vão estar envolvidos eu, jurídico, eu, compliance e sempre TI. TI é sempre uma parte disso, porque TI é quem depois vai garantir que dados que hoje são enterrados, eles não reaparecem, mas o que a gente faz quando a gente faz esse assessment nas empresas, existe um assessment qualitativo de entrevistas que a gente pergunta para as pessoas o que é coletado, por que é coletado, porque às vezes a gente chega à conclusão que eu preciso ter essa questão e eu tenho que resolver de outra maneira. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz há um mês um exame de sangue e eu já assinei um waiver em relação aos meus dados pessoais. Era algo que não existia no passado. Então, isso é um entendendo, quer dizer, sobre o ponto de vista do laboratório, porque que isso era importante. O escritório de advocacia entre tem a percepção que isso não necessariamente a lei entende que o laboratório poderia guardar os meus dados, diferentemente do seu médico, porque a relação médico-paciente é diferente, o laboratório de paciente. Então, chegou à conclusão que o mais fácil é fazer um waiver e eu dei um waiver. Não sei o que aconteceria se eu não desse esse waiver, se não faria um exame de sangue ou não, se tem direito disso. E foram feitos. Então, essa é uma parte que eu vou tratar com o jurídico, com a questão, às vezes, médica e regulatória. TI, o nosso pessoal vai fazer um assessment de TI. Então, o nosso pessoal de technology consulting vai fazer esse assessment cyber, de entender o que você tem em termos de base de dados. A gente tem buscadores que vão procurar esse tipo. São dados, via de regra de novo, estruturados. A gente tem também dados não estruturados, mas os dados não estruturados só têm sentido quando tem alguma relação com algum dado estruturado. Então, pelo dado estruturado, eu chego no seu nome para entender que a sua face está reconhecida. Eu não preciso chegar na sua face para chegar no teu nome. Então, a partir disso, a gente faz esse assessment, faz essas instruções e executa com TI como que vão ser os padrões dali por diante. E dali por diante, TI da empresa toca. E é possível também mexer no algoritmo das empresas que fazem análise de dados ou não? Ou isso é uma coisa que eles fazem por conta do... É possível. A gente faz análise de algoritmo, sim. Tem análise de algoritmo algo simples de ser feito. O algoritmo é algo bastante estruturado. A parte fácil, eu diria, é fazer análise de algoritmo. A parte difícil, depois da limpeza, é você refazer esse algoritmo com essas premissas limitatórias que você tem que testar esse algoritmo para ver se ele acaba não quebrando alguma coisa a mais que para você é muito precioso. Então, eu diria que a dificuldade está muito mais em reescrever o algoritmo do que analisá-lo. Analisá-lo é algo simples sobre o ponto de vista lógico. E até vocês atingirem o estágio atual, quanto tempo levou para se conseguir mexer no algoritmo de uma maneira ideal? Ou não tem... Vai depender muito, sim. Você tem algoritmos desenvolvidos em muito tempo, você tem algumas coisas que são mais simples. Algoritmos, por exemplo, de boot, que a gente chama, que são as capturas por robôs de informações, esses são muito simples. porque você consegue reconhecer o que não coletar. Agora, os algoritmos ligados a, como se diz, análises internas têm uma complicação maior. Essa parte, eu diria que é até uma parte que a gente consegue trabalhar mais. O problema é que, como tudo no Brasil, a gente... É uma lei que queria ser feita a toque de caixa. Na Europa, tiveram 24 meses para ser realizadas, e no Brasil, no começo, não queriam fazer em 18 meses. Agora, deram alguns meses a mais para ser feitos também. E, assim, apesar da lei do Brasil estar bem escrita, ela deixa alguns furos, como sempre. Existem... A lei europeia, ela tem quatro ou cinco vezes mais detalhamentos do que a lei brasileira. E alguns detalhamentos... A lei europeia, ela fala de como fazer. E a lei brasileira, o quê? Então, dizer que você tem uma política de waiver, o que é waiver? A lei europeia diz exatamente o que tem que ser assinado. E o Brasil, não. Isso leva, obviamente, às nossas questões interpretativas, que vai parar no judiciário, como tudo que acontece no Brasil. Para isso, está sendo, e é algo também previsto em lei, a necessidade de uma pessoa cuja responsabilização tem a ver com a questão de privacidade. É o DPO, que é o Data Privacy Officer, que ela consta na lei brasileira como uma obrigatoriedade e a quantidade de cursos que estão sendo feitos nas melhores instituições para a formação desse DPO é muito grande. O DPO, então, é uma posição nova que se abre nessas empresas e cuja principal função é justamente zelar pela compliance em relação a essa lei. Exatamente. Como se fosse um compliance officer, só que específico ligados à privacidade. Inclusive, o compliance officer pode ser o DPO. Pode acumular os dois. Pode acumular, contanto que, e a lei brasileira, a última redação que teve antes de ir para aprovação presidencial, ela fala que primeiro falava que tinha que ter essa responsabilidade. Agora, ela fala que a pessoa que é responsável tem que ter certificações e cursos específicos. Então, a quantidade de gente que está fazendo esse curso é gigantesca. Bom, com essa informação de que a gente tem uma nova carreira surgindo na praça, nós encerramos essa nossa conversa aqui com o Fernando Fleider, que hoje nos elucidou fortemente sobre a questão da lei geral de proteção de dados que vai mudar muita coisa na vida das empresas e também na vida dos consumidores. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí